Samsung Galaxy S20 FE ou Redmi Note 11 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria. O Galaxy S20 FE vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o Redmi Note 11 Pro vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares. O Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Já o Redmi Note 11 Pro pesa 202 gramas e tem 8,1 mm de espessura. Referente à tela. No Galaxy S20 FE, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no Redmi Note 11 Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente às câmeras. O Galaxy S20 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto. Já o Redmi Note 11 Pro vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Redmi Note 11 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S20 FE, você vai encontrar o processador Snapdragon 865 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 11 Pro, você vai encontrar o processador Helio G96 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE ou Redmi Note 11 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.